Olá pessoal, estamos aqui no centro de comando da cidade. Vem comigo para você ver um pouquinho do que nós realizamos aqui dentro. Aqui funciona o nosso sistema de molho e entoramento através de câmeras. Aqui nós temos uma paisagem dos principais cruzamentos da cidade, recebendo através de redes sociais e também através do nosso 0800 as demandas da cidade e assim repassam para que possam ser selecionadas o mais breve possível. Agora eu convido você a vim com a gente acompanhar um pouquinho do que nós realizamos, nosso trabalho externo nas ruas. Vocês puderam acompanhar um dia de trabalho do IMMU. Para conhecer mais do nosso trabalho e tudo aquilo que nós realizamos, nos acompanhe nas redes sociais do IMMU. E aí